Vamos saber o que é informação de momento direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5 Priscila Andrade e André Barros desejo boa noite a vocês dois também aos ouvintes e eu viu Wesley já vou chamar o pessoal para o nosso destaque aqui mãe denuncia que ex-companheiro não quer devolver o filho a criança foi passar férias com ele em dezembro do ano passado imagina dezembro do ano passado com acordo de ficar até o início do ano mas ele esse pai desapareceu com a criança e por aí minha gente o que vocês têm de notícia olha você sempre com muita informação né ela sempre com muita informação de qualidade aí para as pessoas para os telespectadores e a gente tem que estar abordando esses temas do dia a dia mesmo e a TV Atalaia ou Cidade Alerta é realmente mestre nisso mostra tudo que está acontecendo nesse bastidor do dia a dia da vida das pessoas e aqui também a gente a nosso modo também traz esse tipo de tema mas hoje a informação que a gente procura trazer para os servidores públicos é a informação do din din no bolso a mais Gil Mariana porque o prefeito Edivaldo Nogueira anunciou hoje à tarde que vai dar 4% de reajuste linear ou seja para todos os servidores todas as categorias 4% de reajuste retroativo ao mês de abril aí você ouve um ou outro falando mas é muito pouco enfim realmente se a gente for analisar as necessidades do dia a dia é para colocar comida na mesa pagar escola combustível e etc e tal realmente os salários estão defasados e 4% não significa muito mais para a prefeitura de Aracaju segundo as informações que vieram de lá Edivaldo está dando um pouco mais que a inflação é do período dos últimos 12 meses que é o que a administração de Edivaldo pode dar nesse momento enfim pelo menos tem 4% aí retroativos abril que vão dar uma melhoradinha no salário desses servidores que precisam realmente de muita atenção de todo e qualquer gestor não é mesmo Priscila André isso mesmo André olha a gente já falou aqui é sobre vários assuntos sobre política sobre notícias que chegam direto de Brasília como a reunião por exemplo agora há pouco no gabinete do senador do PT Rogério Carvalho com o Sinti Petro a pauta é a retomada da Petrobras em suas ações aqui no nosso estado gerando desenvolvimento renda emprego que é o que a gente tanto precisa mas dentre tantos assuntos eu vou destacar um Mariana que é um esquema de contingência relacionada a síndromes gripais tá a gente reclamou muito calorão agora a gente já tá saindo do outono para o inverno as temperaturas começam a baixar especialmente na madrugada e tem muita gente já com sintoma de gripe então o município está com a estratégia e unidades de saúde da família farão um acolhimento diferenciado então você que nos acompanha veja aí se na sua comunidade haverá esse atendimento das sete da manhã até as dezoito e trinta para que você tenha esse atendimento relacionado a síndromes gripais a gente já entra agora numa nova fase ou seja um período sazonal e é muito delicado principalmente para as crianças e para os idosos não é isso Mariana com certeza Mariana aquele abraço hein e servidores municipais atenção só é quatro por cento não vai gastando por conta não tá só quatro um abraço Mariana tchau obrigada minha gente pelas informações